E aí galera, curta bem o meu trabalho aí ó, o negócio aqui é pesado velho, Gio Gio, dá um recado pra galera Gio Gio, ó, bem de perto, fica malão, e aí Rodolfo, dá um recado aí velho, visita o canal lá e dá o like e se inscreve, dá uma facudida no sininho, tá piscado trabalhando aqui velho, ó, que loucura aí ó, que barrancaço aqui tá aí ó, o negócio aqui é plantar grama desse negócio pra ficar bonito tá, ó, Caminho aqui ó, como é que é? Confira nos próximos vídeos como é que vai ficar, tá vendo, esse é um futuro youtuber que tá trabalhando comigo aqui, tá, brutão, tá lindo, o primeiro dele é cavalão, vai ser youtuber cavalão, já enterrou sete pessoas lá em Dioniso, tá gente, muito bom, tá, cara bom, é isso aí galera, acompanha o nosso dia a dia, as nossas brincadeiras aí, tá, a nossa turma que brinca e corta barranco, deixa seu like aí, tá, Tchau, tchau